Fala galera, doutor Pimenta na área para apimentar ainda mais seus conhecimentos, bora falar de investimento, mas já se inscreve no meu canal, ative as notificações, curta nosso vídeo aqui, compartilha, favorite muito todas as nossas redes sociais e aqui na descrição também tem o meu canal do Telegram, entra lá que vai ter notícia sempre em primeira mão para vocês aí. E galera, bora lá sair um pouco desses muitos vídeos de Oi, eu sei que a Oi tem que ter vídeo pra caramba mesmo para ver se aquilo alavanca um pouco aí a expectativa da galera, mas vamos falar de Magazine Luiza aí, que ela teve o resultado divulgado do terceiro trimestre de 2019, a MGLU3, cooperando aí hoje, na data de hoje, com uma alta bem interessante, depois que ela reportou então ontem o crescimento do lucro aí no terceiro trimestre, apoiado também por forte expansão das vendas, principalmente do comércio eletrônico, que é o forte delas, aqui perto de um dia aí tem um centro logístico muito grande deles. Lembrando que o lucro ajustado aí somou um pouco mais de 136 milhões, com uma alta de 12,7%, em termos líquidos somou 235 milhões, um salto de quase 97% no mesmo período de 2018, dado influenciado também por maiores receitas financeiras e os benefícios do juros sobre capital próprio, então isso ajudou muito a alavancagem do Magalu, vamos chamar de Magalu a dona Luiza aí, então os papéis aí já avançou nessa quarta-feira 3,82%, lembrando que o resultado operacional também no Magalu, medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização, que é o EBIT, EBIT, né, DA, na sigla inglês, foi ajustado de 300,7 milhões de reais, aumentando aí 7% ao ano. Em termos líquidos, o EBIT ideado é um salto de 79,7% para pouco mais de 500 milhões de reais. A companhia também, galera, afirmou no relatório que teve ganho consistente de participação no mercado, ou seja, a receita líquida avançou 32,5% para 4,86 bilhões de reais, e as vendas, mesmo nas lojas de varejo, subiram 9,4%. Um destaque bem importante aí, e também ressaltar que no período das vendas pela internet deram um salto de praticamente 300%, chegando a 48% do total, ante 36% de um ano antes, né. E o BTG Pactual aí, o BPAC11, disse que os números trimestrais representaram positivamente aí as estimativas, palavra difícil, trimestrais, mas é bom aí se acostumando, né. E apesar aí dessa alta na base de otimismo do ativo, o seu status de top pick está centrada em dois pilares, né. O comércio eletrônico vai continuar crescendo a uma taxa secular, definida pelo menos aí para triplicar até 2025, aumentando a penetração sobre o total de vendas no varejo. A penetração ficou meio estranho, né, mas bora lá penetrar no varejo. Que é um mercado mais maduro, né, e é uma tendência também de consolidação com alguns vendedores em potenciais, e também o Magalu Marketplace, né, eu já vendo lá dentro do Marketplace, isso é interessante, né. E os analistas disse que essa impressionante, bem sucedida e subida nos últimos anos, tende a ser porque a companhia é vista como um mercado vencedor em potencial no comércio eletrônico brasileiro. Realmente o Magalu inova muito, viu. Já a Miria A7 também destaca e surpreende o forte crescimento, entregando também mais um sólido resultado. E lembrando que a corretora espera também revisão de um preço-alvo pelo mercado para um patamar ainda superior. E a aposta é para um período favorável para a empresa em 2020 com a expectativa realmente de mais crescimento. E você, galera, você que me assiste aí, você está posicionado na Magalu, na Dona Luísa Trajano aí, numa empresa que vem crescendo muito, ela vem óbvião passando aqui na hora da gravação, pá, mas isso não dá nada não. Vamos voltar lá, você está posicionado na Magalu, como que você está? Está com PM legal, já efetivou o lucro, vai comprar mais, não vai? Eu tenho amigos aí que está bem posicionado em Magalu e hoje, pelo jeito aí, foi só alegria, né. Será que essa ação ainda tende a subir mais? Qual que é a sua expectativa para a Magalu aí, para, vamos colocar dezembro, vai, que já está aí pertinho para o começo desse ano? Fico na guarda de vocês, espero o comentário de vocês aqui embaixo. Conta para mim um pouco mais aí da sua posição na Magalu, ou se você não é posicionado na Magalu, você vai entrar ou não e se sim, que preço que você vai entrar, beleza? E ó, lembrando, já metralha seu like aqui, não a cu, né, aqui a cu, nossa, ficou feio de novo, né. Mas metralha seu like quando você quiser nesse vídeo aqui, vai, chega o pau aí, curta, compartilhe, favorite muito todas as suas redes sociais, um super beijo e até o próximo!